A presidenta Dilma Rousseff diz também que a Polícia Federal vai investigar o falso boato de que o governo não pagaria o Bolsa Família. A presidenta garantiu um compromisso profundo e definitivo com os programas sociais de combate à fome e à miséria. O que aconteceu no Brasil sábado? Espalhou-se um boato falso, negativo, um boato que leva em tranquilidade as famílias mais pobres desse país, que são aquelas que recebem o Bolsa Família. Qual era o boato? O boato era que o governo federal não ia pagar o Bolsa Família. É algo absurdamente desumano o autor desse boato. Por isso, além de ser desumano, ele é criminoso. Por isso, nós colocamos a Polícia Federal para descobrir a origem de um boato que tinha por objetivo levar à intranquilidade aos milhões de brasileiros que nos últimos dez anos estão saindo da pobreza extrema. Eu queria deixar e aproveitar aqui a imprensa e deixar claro, o compromisso do meu governo com o Bolsa Família é um compromisso forte, profundo e definitivo. Nós não abriremos mão do Bolsa Família, assim como não abriremos mão do nosso compromisso com o conteúdo nacional para a indústria naval. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.